Nós vamos começar nossa aula, então. Pode distribuir o peso nos dois pés. Faça uma reta versão da pélvis. Nós vamos começar a trabalhar a respiração e alongamento, aquecimento. Relaxa o abdômen, inspira. Contraia o abdômen e solta o ar. Inspira, relaxa o abdômen. Contraia o abdômen e solta o ar. Eleva os braços, respira profundamente. Solta o ar. Coloca as mãos na lombar. Leva os ombros para trás. Para frente, respira. Enche os pulmões. Abre os braços. Expira. Coloca o abdômen e solta o ar. Ombros para trás. Agora nós vamos fazer a respiração si, fu, xi. Vou inspirar em um tempo, solta o ar em três tempos. Parou. Enquanto a gente passa e fugir, nós também vamos fazer esse movimento das mãos. abdômen e solta o ar. Coloca na lombar. Coloca a lombar. Lembre. Coloca o abdômen e solta o ar. Abso. Sua abdômen. frente, peito aberto, puxa o braço na frente, olha para o lado e solta o ar, respira, puxa o outro braço e solta o ar, mais uma vez, o outro braço, faço o movimento circular, e agora a gente vai trabalhar a coluna com a respiração, inspira, gira para o lado e solta o ar, é o braço esquerdo que vai para o lado direito, e aí volta, expira, gira para o outro lado e respira, sente alongar essa parte aqui da lateral, mais uma, agora vamos aquecer a lombar, alongar a perna, coloca a perna direita na frente, ela está reta, e a esquerda flexionar, vai descer, levanta, traz as mãos perto, aí, inclina para trás, desce, leva o quadril para trás, junta os dois pés no chão, inclina para trás o quadril, perna reta na frente, levanta, mais uma, troca a perna, troca a perna, leva o quadril para trás, perna reta na frente, vamos fazer a respiração, abaixa a cabeça e puxa o ar, de novo, agora vamos alongar a parte da coxa, a gente vai trabalhar bastante, aí nós vamos levar o joelho um pouquinho para trás, expira, volto, segura o abdômen, leva a perna para trás e solta o ar, relaxa o abdômen, contraia o abdômen e vai para trás, solta a perna, ok, nós vamos fazer a respiração, se fuxir de novo, e aí tocando, é a segunda vez que a gente vai fazer, e aí vai tocando, dedo indicador ao menino. Então, o alço tocava-se, a gente vai levar o abdômen, então, a gente vai levar o abdômen e vai levar o abdômen, e aí vai levar o abdômen, Aí, acabou. Descansa os pulmões. Nós vamos levantar bem devagar, que já é para fortalecer, não é só para crescer, a panturrilha. Então, um, dois, três, quatro, abaixa. Um, dois, três, quatro, abaixa. De novo, terceira, quarta, quinta, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, sete. Segurando lá em cima um tempo, fortalece mais do que a gente ficar pisando e abaixando. Mais duas. Um, dois, três, quatro. Terceiro. Já descansou os pulmões, vamos para a última série do Si Fuxi. E nós vamos de novo fechar e abrir as mãos e fazer a respiração Si Fuxi. Si Fuxi. Você pode fazer a... série de alongamentos e também vai ajudar no equilíbrio hormonal. E durante essa série de alongamentos da yoga, a gente vai intercalar a respiração do fogo, que é aquela respiração curtinha. A sensação de um soquinho no abdômen, já fortalecendo o abdômen. Vamos lá no chão. Respira profundamente e leva o quadril para o alto, postura do cachorro. Puxa a cabeça entre os braços. Abaixa até a ponte, coloca a perna direita na frente, 90 graus. Abaixa o joelho lá atrás. E agora vou com a mão encerrar o joelho um pouquinho para fora. Abaixa um pouquinho o quadril, segura o abdômen. Volta. Vou puxar a perna até trás, se não consegue pegar a perna, não tem problema. Parou aqui, deixa o joelho um pouquinho mais para trás, assim, para já fazer o trabalho de pessoas. Levanta os braços, relaxa os outros. Agora, respiração do fogo. Mentaliza um sol no peito. Abaixou. Postura do cachorro. perna esquerda na frente, corredor. Abaixa o joelho, 90 graus. Empurra o joelho para o lado. Segura o abdômen. Abaixa um pouquinho o quadril. Volta. Volta e puxa a perna lá atrás. Solta. Não deixa aqui. Vamos deixar um pouquinho para trás, para alongar a coxa. Levanta os braços, relaxa os ombros. Respiração do fogo. Abaixou. 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 Solta a cabeça. Agora, eu vou puxar um pé para frente. Não foi aqui no meio das mãos, ele foi aqui para o lado, ó. E o outro também vem para o lado. Não veio aqui no meio. Vem aqui para o lado. E aí, o outro também, para a gente fazer a postura do sapo. Agora, aperta esfínteres. Aperta abdômen, vai abaixando o quadril. Aperta glúteos, aperta abdômen e esfínteres. E com os cotovelos, empurra para fora. As mãos no chão. Leva a perna direita para trás. Corredor. Joelho no chão. Agora, eu vou fazer o cofanhuto. Dobra a perna. Deixa eu mostrar para vocês. O joelho para o lado e o pé para o outro. Deita em cima da perna e leva a outra bem para trás. Pode levar bem para trás. Solta um pouquinho o quadril assim, mexe um pouquinho o quadril. Leva essa perna que está na frente e vai para trás na ponte e depois para o cachorro. Corredor com a outra perna. Abaixou. Não é corredor, desculpa. Vamos voltar para o cachorro. Aqui, eu vou puxar a perna para o lado, para a gente fazer o sapo de novo. Aí, puxa outro. Aperta esfínteres. Aperta glúteos, abaixa o quadril. Empurra com os cotovelos. Vamos soltando bem o quadril, para a gente ganhar mobilidade na lombar. Equilibrando os chakras inferiores. Mãos no chão. Agora sim. A outra perna na frente. Corredor. Cafanhoto. Dobre. O joelho para o lado e o pé para o outro. Vou deitar em cima dessa perna e a outra vai para trás. Essa aqui não vai para trás. Solta o quadril mexendo um pouquinho. Vai de novo para o cachorro. Joelhos no chão. O gato. Respiração no fogo. Não esquece de mexer o abdômen. Perna esquerda na frente. Corredor. Levanta o joelho de trás. Sobe até essa altura mais ou menos e abre os braços. Guerreiro dois. Agora vou segurar o dedão e levar os ombros para trás. Vou inclinar um pouquinho. Cuida para não cair. Se você tem tontura nem faz esse alongamento. Inclina um pouquinho. Sobe. Vou girar em direção ao joelho. Gira o pé de trás também. Guerreiro. Puxa o abdômen e alonga as costas. Abaixa. Vem para o cachorro de novo. Gato. Respiração no fogo. A outra perna na frente. Corredor. Levanta o joelho de trás. Subiu até aqui. E vou abrir os braços. Guerreiro dois. Ombros para trás. Gira em direção a perna que está dobrada. Inclina um pouquinho. Levantou um pouquinho. Gira em direção ao joelho. Levanta o pé de trás. Guerreiro. Vamos para o corredor de novo. Olha, soltamos bem o quadril, viu? Cachorro. E também aumentamos o fluxo de sangue nas glândulas endócrinas. Desbloqueando os chakras. Voltou para o lado. Respiração no fogo. Muito bem. Já vamos ficar no chão para trabalhar mais a parte hormonal. Eu vou usar esse disco aqui. Eu quero ativar as glândulas supravenais. Você pode usar uma almofada. Quem tem esse disco, usa esse disco. Tem gente aí que tem. Vou pegar também uma toalha para usar a ADN. A almofada, ela já ajuda na pressão aqui nos glândulas. Se você não tem esse disco, pode pegar a almofada. Travesseirinha. Não esquece a adivinidade. Coloca embaixo da lombar, a almofada ou o disco. Agora, vou levantar a cabeça. Estender uma perna. E puxar a outra. Se tem dor na lombar, faz assim. Olha para cima. Afasta o queixo do peito. E pressiona a perna contra o ovário. Olhando para o teto. Abaixa a cabeça. Agora, eu vou cruzar na linha dos tornozelos. Os braços do lado. Eu vou fazer força para afastar o quadril da almofada. Encostar de novo. Então, enquanto a gente está fazendo o trabalho de fortalecimento abdominal, nós também estamos ativando a parte hormonal, as glândulas pravenais e os ovários. Aí. Estende as pernas no chão. Puxa os dois. Coloca os pés no chão. E puxa os dois. Vamos levantar a cabeça. Afasta o queixo do peito. Olha para o teto. Curso. Estende depois as pernas. Puxa. Olhando para o teto. Gente, não fica muito tempo aqui para não tensionar muito o pescoço. Então, já abaixa o pescoço para descansar. E vamos para o infra. De novo. O mesmo exercício anterior. Se tem dor na lombar no próximo, desce com as pernas dobradas e sobe com as pernas dobradas. Estende as pernas no chão. Primeiro a cabeça. Depois as pernas. Abaixa a cabeça. Abaixa as pernas. Sobe a cabeça. Expira. Sobe as pernas. Abaixa a cabeça e expira. Abaixa as pernas e expira. Sempre a cabeça primeiro. Continua. Segura o abdômen. Antes de começar o movimento. Mais duas vezes. Pode ser subflexionada, viu? Não deixa de fazer porque... Esse é daquele... Esse exercício é daquela série dos ritos. Do rejuvenescimento. E aí... Tira a almofada. Vamos continuar agora. Só a parte de musculação. Só a parte muscular. Levanta a cabeça. Solta o peso da cabeça nas mãos. Levanta uma perna. Olha para o lado. Gira o trono. Gira o trono. A outro. Gira o trono. Mantenha a cabeça no alto e solta o peso da cabeça nas mãos. Abaixa. Esse é o movimento. Vamos puxar o bumbum primeiro em direção à coluna. Certo? Puxou. Então, agora subiu. Começou. Olha para o teto e solta o peso da cabeça nas mãos. Esse movimento também vai mexendo as costas. Continuando. Agora, olha para o teto. Soltou o peso da cabeça? Ótimo. Então, eu vou tocar. Não precisa tocar. Eu vou aproximar o cotovelo contrário do joelho e depois a mão. Volta. Cotovelo. Mão no pé. Volta. Não corre, não corre. Cotovelo com o joelho. Mão no pé. Pode abrir um pouquinho assim a perna para o lado? Pode. E aí, toca. Cotovelo no joelho. Mão no pé. Volta a mão atrás. Está com muita dor na cervical? Deixa a cabeça no chão. O teu problema na cervical não limita de fazer esse abdominal. Mas tem que soltar o peso da cabeça. Aí, olha. Solta o peso da cabeça. Depois a gente vai relaxar o pescoço. Puxa. Cotovelo no joelho. Mão no pé. Tem mais um pouquinho. Cotovelo no joelho. Cotovelo no joelho. Mão no pé. E aí, eu vou virar para o lado. Pode ser o lado esquerdo. E no intervalo, eu vou fazer a ponte. E subindo. Olha a posição da cabeça, que está reta com a coluna, fortalecendo o pescoço. Puxa o abdômen nessa postura. Faz a retroversão da pélvica nessa postura. Viu como deu diferença? Lá, deu diferença. Quando apertou o abdômen, quando fez a retroversão da pélvica. Sentiu mais aqui, né? Pode abaixar. Volta ao exercício anterior. Segura a cabeça. Solta o peso da cabeça nas mãos. Joelho, cotovelo. Mão, pé. Cotovelo no joelho. Mão, pé. O cotovelo não precisa encostar no joelho. Mas a mão pode encostar no pé. Vai fazendo. Eu vou observar um pouquinho vocês. Mais um pouquinho. Não desiste. Vai, ó. Quando começar a doer, é porque está começando a ativar as fibras. Aí, quando não tem mais força para fazer, aí que chegou no limite. É esse limite que vai fazer fortalecer. Então, você chama falha muscular. É aí que a gente tem que chegar. E não é fazer um pouquinho, ah, está calor, estou cansado, eu não quero mais. Não, vai mais um pouquinho. Vai. É para o seu bem. Parou. Agora, eu vou fazer a postura da ponte do outro lado. Levantou. Agora, contrai o abdômen e faz a retroversão da pélvica. Observe que a cabeça não caiu. Mantenha ela segura retinha, fortalecendo a cervical. Segura o abdômen firmezinho. Retroversão da pélvica. Abaixou. Já fez o intervalo. E vamos para a terceira série do abdominal que a gente começou. Já fizemos duas vezes. Levantou a cabeça. Aperta o abdômen. Cotovelo no joelho. Mão no pé. Cotovelo no joelho. Mão no pé. Não precisa apontar, viu? Vamos agora passar para a ponte. Para a ponte. Abdômen no chão. Afasta o abdômen do chão. Puxa o umbigo para as costas. Afasta os joelhos do chão, se puder. Coloca os joelhos no chão. Vai respirando normal. Uma mão e a outra. Abaixo dos ombros. E aí não é o gato. Ó. Encaixa o padril. Tira o joelho do chão. Fica aqui, se puder. Se não, tira os dois. Não tranca a respiração. E aí um joelho no chão. E o outro. Alonga as costas. Deita de lado. Lado direito no chão. E coloca as pernas um pouquinho mais para frente. O ossinho está ali embaixo. Agora eu vou cair um pouquinho para trás. Aí. Caiu um pouquinho para trás. Agora não tem peso aqui. O cotovelo está embaixo do ombro. E eu vou estender o braço. Vou apertar o abdômen e levantar. Parou. Doze. Coloca a perna de cima na frente. E a mão no chão. Se dói o ombro e o cotovelo. O pulso só faz assim. Se não, aperta o abdômen agora. Aperta e cintas. E levanta. Nessa postura. Continua apertando o abdômen. Não relaxa o abdômen. E abaixa. O ossinho. Cai um pouquinho para trás. De novo. Desce. 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 Está bom. Na frente. Levanta. Aperta o abdômen primeiro. E soca. Expira. Continua apertando o abdômen. Respira normal agora. Mas não solta o abdômen. A gente continua trabalhando. Abaixou. Vamos intercalando o exercício de pilates. Um exercício de yoga. Uma postura de yoga. Massa. E a terceira vez. Então, eu vou cair um pouquinho para trás. Já não tem peso nesse ossinho. Aperta o abdômen, se quiser, com três finters também. E força. Pode ser assim. Se está muito difícil, muito difícil, já na terceira série, faça assim. Coloca a perna na frente. Aí, coloca a mão. Abre o peito. Aperta o abdômen. E levanta. Continua contraindo o abdômen. Respira normal. Aperta assim. Terça, aperta o abdômen. E desce. Aí, toma uma aguinha para a gente fazer o outro lado agora. Vamos lá. Ó. Estou de lado. Estou com o peso no ossinho. Então, eu vou cair um pouquinho para trás. E aí, o peso fica aqui. Nessa parte aqui. Puxa o abdômen. Os pés estão um pouquinho para frente. Levanta os braços. Força no abdômen. Vamos fazer a postura. Puxa a perna. Coloca a mão no chão. Levanta o braço. Agora, antes de subir, aperta o abdômen. Esfíntese. Sobe, espira. Continua apertando o abdômen. Respirando normal. Desceu. Para frente um pouquinho. Joga o peso lá atrás no glúteo. O umbigo já não está para vocês. Ele está na diagonal. Parou. Puxa a perna. Coloca a mão. Aperta o abdômen. E levanta. Se puder. Vocês viram que a gente está sentindo aqui. Ou bem nos rotadores do quadril. Que está doendo aqui. Está puxando bem. Nós fizemos no início da aula. Bastante alongamento. Através das posturas de yoga para o quadril. Para soltar bem o quadril. E aqui. Intercalando o fortalecimento. Na cintura e abdômen. E a gente faz mais um alongamento para o quadril. Terceira série. Última. Muito bem. Respira profundamente. Contraia o abdômen. Respira e sobe. Respira. Respira. Mais um pouquinho. Contraia o abdômen. Respira. Abaixou. Nós vamos agora. Fortalecer os braços e as costas. E são músculos pequenininhos. E depois o trapézio que a gente vai trabalhar. Lá atrás. Antes de começar. Fica na postura fácil. Se você tem dor na lombar. Não senta no chão. Nem por um segundo. Aí senta numa mofada. Então vamos lá. Empurra os ombros para trás. Tenta mexer as omobras. E o chá. Braços e costas na sequência. E também o chakra do coração. Aí, sai da mortada, fica nessa posição, ponta dos dedos para fora um pouquinho, aí você flexiona, estende, flexiona, estende. Sim, pode continuar com o quadril no chão, mas você achou que está fraquinho demais, então, tira o quadril do chão um pouquinho, não é a roda, está vendo? Não é a roda, o quadril está lá perto do chão, os cotovelos estão para trás, e faz um pequeno movimento, flexiona e estende. Aí, agora eu vou levantar na roda, vou mentalizar o poder de esmeralda no peito, respira profundamente, eleva e solta o ar. Senta. Pega o pezinho, está por aí o pezinho? Então, pega. A garrafinha, é que sem pezinho, sem garrafinha, vai ser difícil chegar aos 90 com saúde, temos que botar tônus muscular, até os 90 anos ou mais. E aí, flexiona as pernas, segura o pezinho com categoria, com qualidade, tá? Não vai jogar o peso no rosto. E aí, coloca o pezinho lá atrás, está vendo? Os cotovelos para cima, e aí vou estender e flexionar. Estender, flexionar. Esse aqui não precisa ser tão leve, pode ser um pezinho bem pesadinho. O meu tem um quilo. Aí, vou estender e soltar lá. Vai fazendo aí para mim dar uma olhadinha. Certo? É, pode segurar só um pezinho igual o de Ana. Dessa posição que eu estou agora, eu vou colocar meus braços em W aqui, ó. Está vendo que os cotovelos estão no chão? E o pezinho está apontando para o alto. Aí, eu vou fazer o exercício também para o peitoral. E para os braços, para os ombros. Olha, não está muito aqui atrás. Está um pouco para baixo, mas também os cotovelos não estão encostando na cintura. Vou ficar de costas para você ver. Ó, está vendo? Vamos lá? Não precisa esticar totalmente os braços. Só levanta e abaixa. Colocou os cotovelos no chão? Inspira um pouco. Levantou, solta o ar. E agora? Não adianta fazer 20 correndo de qualquer jeito. É melhor a gente fazer 10 devagar, porque o resultado é melhor. Então, nós vamos fazer devagar. Porque aí a gente ganha força nos músculos na subida e na descida. E vai cansar mais do que fazer rápido 30 vezes. Então, é melhor fazer 10, bem devagar. Aí, eu vou voltar lá atrás. O exercício anterior. Vou estender e flexionar. Segura firme o pezinho, não deixa cair no rosto. Estender e flexionar lá atrás. Vamos ver. Vai fazendo o que eu estou observando. Ô, Sônia. Sônia Cassol. É só aqui, ó. Pro alto e pra trás. Os cotovelos não voltam mais pro chão. Lembra o primeiro que a gente fez? Ó, estendeu, flexionou. Então, os cotovelos não voltam pro chão, tá? Assim. Certo? Agora, eu boto os cotovelos no chão pra fazer a segunda série. Então, eu vou colocar os cotovelos no chão. E os pezinhos para o teto. Eu não tô tão aberto assim. Eu quero proteger os ombros. Então, eu abaixo só um pouquinho os cotovelos. Não estão encostados na cintura. E sobe devagar e desce devagar. Segura firme o pezinho, bonita. Devagar pra subir e devagar pra descer. Você ganha qualidade no exercício. Não deixe os cotovelos do lado da cintura, tá? Certíssimo. Vocês fazem bem direitinho. Certinho, Suana. Maria da Glória, Tiana, Rosinha, Ejane. Isso, a gente não contou. Não precisa contar. Certo? Deixa o pezinho de lado. Vira devagar. Abdomen no chão. Acorda. Respiração do fogo. Pode relaxar as mãos. Respiração do fogo. Mexe o abdômen. Vinte. Esse vai ser nosso intervalo. Um trabalho hormonal na postura de yoga. E agora, vem o exercício de tônus. Então, cotovelos no chão. Deixa os joelhos no chão, se você tem muita dificuldade, e vai fazer assim, tá? Aí, para um lado, para o outro. Mas, o exercício é a ponte. E aí, eu vou encostar no lado. E no outro. Não tranca a respiração. A gente vai fazer bem pouquinho, porque trabalha com o peso do corpo. E aí, sem trancar a respiração, eu já vou para a cobra de novo. Encosta no chão. Encosta no chão. Relaxa as mãos e os braços. Afasta um pouquinho os pés. Respiração do fogo. Vinte. Vamos para a ponte. Pisa nos dedos dos pés. Levanta o abdômen. Tira o joelho, se puder. E inclina para o lado. Vinte. Pode deitar. Relaxa para frente, para frente, para frente. Respiração do fogo. Ponte. Puxa. Lado. Deu. E o gato. Pode levantar. Ó. Agora a gente vai fortalecer a lumbar. equilibrar mais ainda os cháculos nessa parte aqui do abdômen. Fortalecer bastante os glúteos. Fortalecer as pernas. O segundo coração. Então, essa toalha pode ser pouco. Eu vou pegar uma almofada. Pegar uma almofada. Eu vou usar o pezinho também. Agora, vamos usar esse disco. A maioria não tem esse disco. Pode ser o rolo. Vamos botar o rolo ali nos pés, então. Vamos botar o rolo nos pés, depois a gente vai usar o rolo no arondamento. Essa bola aqui, você tem, já deixa ela por perto, que depois a gente vai andar. Vamos usar ela também depois. Só se tem. Se não tem, não precisa. Deixa os pezinhos, esses pezinhos aqui, ou a tornozedeira. Um dos dois a gente vai usar. Eu vou usar esse aqui. Só esse aqui, mas pode ser esse aqui. Então, vamos fazer a ponte. Para fortalecer a lombar, fortalecer o quadril. Coloca os pés no rolo. Coloca os pés no rolo. Vou botar o alfado embaixo, em cima do abdômen. E aí, vou colocar o pezinho aqui em cima. Aí, pode ser esse pezinho da mão, ou pode ser o tornozedeiro. Vou botar dois quilos aqui em cima. Aí, beleza? Tá. Então, agora, eu vou fortalecer o tornozedeiro, joelhos, quadril, coluna. Relaxa o pescoço. Não usa almofada grande aqui, ó, na cabeça, tá? Segura aqui, para não cair. Levanta o quadril. Abaixa. Levanta. Abaixa. Aperta sphincters. Aperta abdômen. Não deixe os pés muito longe do glúteo. Quando levanta, solta o ar. Eu vou contar aqui, mais ou menos 20. Pode passar, pode fazer 30. Por quê? Cada pessoa tem um condicionamento, né? Aí. Tira o pezinho. Vira para o lado. Pode ser o lado esquerdo embaixo. Coloca a tornozedeira na perna de cima. Por isso que a gente, nesse intervalo, a gente vai se arrumando para outro exercício. Enquanto aqui descansa, que a gente fortaleceu, nós vamos trabalhar a lateral. Ó. Apoia aqui, para descansar. Deixa a ponta do pé para frente e puxa a barriga. Fez a retroversão da pelvis e apertou o glúteo. Então, vamos. 20. Agora, eu toco com o joelho no chão e o calcanhar atrás. Joelho no chão, calcanhar atrás. Faça uma voltinha. Se você não tem tornozedeira, faça sempre. Quando puder, compra uma. A gente vai contar 20, tá? 20. 10 toques na frente, 10 toques atrás. 10 toques atrás. Aí, eu vou tirar e voltar para a ponte. Enquanto o glúteo descansa, já coloco aqui em cima e vou voltar para a ponte. Vou botar a folha embaixo dos pés, puxar perto dos glúteos e fazer o movimento. Continua. Abaixou. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Abaixou. Vira para o mesmo lado, lado esquerdo embaixo. Devagar, virou. Colocou. O pezinho. Você pode botar um, você pode botar dois. Cada um sabe a força que tem. Então, vamos lá? Apoie a cabeça. Gira a ponta do pé para frente, aperta abdômen e faça a reta versão da pélvica. Fez? Apertou? Então, vamos. Trinta. Perfeito. Flexiona. Toca na frente e toca com o calcanhar atrás. Na frente, o joelho. volta para a ponte. subiu. 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 Esse é um dos melhores exercícios, viu? Tem o poderoso, tem essa ponte aqui. Agora, nós vamos deixar o lado direito embaixo. O lado direito embaixo. Abaixo. Apoie assim, ó. Que fica melhor. Para o pescoço. Fica melhor assim. Para a coluna também. Ou assim. Agora, aperta o abdômen, faz a reta versão da pélvis, ponta do pé que está querendo virar para cima. A gente deixa ele apontando para frente. Começou. Certo. Flexiona. Toca lá na frente, toca atrás. Nessa primeira vez, a gente fez só dez. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Desce. Aí. Vamos para a ponte de novo. Agora, se você tem a bola, vai fazer com a bola. Conscilha. E aí, quem tem essa bola grande aqui, pega a bola. Quem não tem a bola, vai fazer com o pezinho. Então, só vou demonstrar com a bola e depois eu vou fazer com o pezinho, porque a maioria não tem essa bola. E aí, quem está com essa bola, a bola faz assim, sem pezinho aqui, e vai levantar e abaixar. Vinte vezes, tá? que é bem forte com essa bola. A maioria não tem a bola. Então, vai fazer com o pezinho no abdômen. Aí, para deixar bem forte, mandar embora o osso fraco. Fortalece. só o exercício não é suficiente. A gente precisa também ter uma alimentação saudável, alguns suprimentos, para equilibrar a parte hormonal e evitar o osteopenia. mas o exercício ajuda bastante. Mas, o exercício ajuda bastante. E vamos lá. Mais dez. Cinco. Quatro. aí. Saiu da posição. Vira para o lado. O lado direito embaixo. Desta vez, vou botar duas. E aí, vamos começar. Primeiro, contrai o abdômen. Retroversão da pelvis. Arruma. Quando flexionar a perna de baixo, fica melhor. Ponta do pé para frente. Segura bem a barriga. Fora. Trinta. Descanse um pouquinho. Depois da aula, não vai comer docinho, viu? Porque daí, dá pico de insulina e leva você a ter diabetes com o tempo. Depois da aula, pode tomar um café se quiser. Comer uma proteína. O que de proteína? Um patê de frango, quem sabe? Um ovo. Quer comer um pão integral? Pode. Um ingurte. Porque a gente fortaleceu bastante hoje aqui, né? A parte muscular. E aí, vamos dar comidinha do músculo. Proteína. Não comprei, mas a gente fez 20 toques. 10 na frente, 10 atrás na outra vez. Certo? Então, vamos levantar. Tira a tornozela. Tira a tornozela. Você tem isso aqui? A gente fez... Não. Fez todos, né? Se eu esqueci, de alguém me avisa. Eu acho que fez todos. Coloca. Não tem esse aqui? Então, bota a tornozela. Agora, vou precisar da almofada. Vamos deitar. Colocar a almofada embaixo do glúteo. Também é muito bom para o joelho. Esse aqui dos joelhos é bom para o quadril também e para a parte interna. Segura o abdômen. Segura o abdômen. E aí? Pode tirar o elástico. Tira a almofada. Levanta. Vamos complementar esse do quadril e da parte interna em pé. Ó, eu queria só fortalecer um pouquinho mais as costas e os ombros. Então, junto com a parte interna. Pega o pezinho, a garrafinha. E aí, a gente vai intercalar com a respiração do fogo. No intervalo, a gente faz a respiração do fogo. Posiciona direitinho os pés. Joga a peso no calcanhar e do lado de fora do pé. Não no quarto de dentro. Isso é também no dedão. Agora, faz a reta versão da pélvice e segura o abdômen. Aí, o movimento que eu vou fazer é esse aqui e subir. Não precisa esticar totalmente. Se está doendo o ombro para fazer esse movimento para cima, aí, só faz esse movimento aqui. Flexiona os joelhos e deixa as pernas flexionadas. Se está sentindo que o coração está acelerando muito, estende as pernas, solta o pezinho. parou. Respiração do fogo. Ok. Agora, estende as pernas. Estende, flexiona. Estende, flexiona. Solta o ar e abaixa. Inspira. Parou. Respiração do fogo. Respiração Respiração do fogo. posiciona. Junta. Abra. Junta e abaixa. Junta. Olha. Não estou inclinando, tá? Junta. Abaixa. Intervalo é para guardar o pezinho. postura do perreiro. Um. Direita na frente. Agora, para pegar um pouco mais o glúteo, eu vou inclinar o tronco para frente, tá? Junta. Ou deixe os braços abertos. Abaixa. segura o abdômen. Tá vendo que eu inclinei um pouquinho e eu tô olhando para frente e para o chão. Então, eu não tô aqui. Aqui. Mais dez. Parou. eleva os braços, postura do guerreiro, da yoga. Relaxa os ombros. Respira, devagar profundamente. Angelismo drá. Inclina um pouco o tronco. Aperta o glúteo e o abdômen. Abaixa o joelho. Estamos finalizando a aula, gente. Só falta esse aqui e depois a gente faz alongamento. Mais dez. Postura do guerreiro. Arruma a postura na frente aqui. Levanta os braços. Relaxa os ombros. Respira com calma e profundamente. É uma postura de equilíbrio. Antes de esmudar, inclina o tronco. Aperta o abdômen. Aperta o glúteo. Vinte vezes. Termina. Um, dois, três, quatro. Agora você está começando a sentir que já não aguenta mais. Está chegando na falha do músculo. É esse o limite para a gente ganhar tonos muscular. Um, dois, quatro, se não aguenta fazer vinte, não tem problema, faz menos, tá? Não vamos fazer a postura. O intervalo é trocar. Trocar, posicionar direitinho, observar o joelho, pisar no calcanhar, segura o abdômen, aperta o glúteo, junta as mãos, inclinam um pouquinho, olha para frente e para o chão. Relaxou o pescoço e os ombros. Começou com a outra perna. Seis, sete, mais dez, dez. Volta agora na postura, levanta os braços. Aí. Vocês viram que no guerreiro a gente fica aqui e no movimento a gente inclina um pouquinho. Quando eu fico com o tronco reto, eu vou fortalecer mais a coxa. Quando eu inclino um pouquinho, eu vou fortalecer mais o glúteo do que a coxa. Então, por isso que você inclina um pouquinho. Continua com o corpo reto, mas eu acho que dá para inclinar um pouquinho. Aí. Puxa o abdômen. Vamos começar. Segunda série. Certo? Agora eu arrumo a postura. Relaxa um pouco as pernas, levando os braços. Respira com calma e profundamente. Labirinto agradece. Beleza? Angelismo draco. Inclina um pouquinho. Aperta o abdômen. Aperta o glúteo. Começou. Terceiro. Inclinou. O tronco. O tronco. Junta os pés. Muito bem. Afasta as pernas. Um triângulo entre as mãos. Leva para frente. Mentaliza uma luz dobrada ao redor do seu ser. Cruza os dedos. Levanta os braços. Mentaliza um sol no peito. Abaixa. Coloca a perna direita atrás. Levanta o braço direito. E puxa o braço direito. Devagar. O próximo sédito só fica até aqui, tá? Nós vamos descer mais. E vamos lá para baixo. Sobe lentamente. Sem pressa agora. Coloca. Estou com a perna direita atrás. Agora vou colocar a esquerda. Atrás. Levanta o braço esquerdo. Puxa o braço. Puxa o braço. Pode levar o quadril um pouco para o lado. Sentir que está alongando toda a lateral. Volta. E desce. Não faz esse alongamento aqui quando está com muita dor no nervo ciático. Quando está com inflamação na lombar. E esses outros alongamentos fortes que esticam muito a parte posterior, assim, quando está com inflamação, não faz durante a dor. E aí, vamos finalizar aqui no chão agora. Agora, senta no bolo ou na almofada. Levanta os braços e abre o peito. Tenta juntar as almofadas lá atrás. Solta. Agora, vou levar, dobrar aqui. E vou levar lá para trás. Afastar as mãos. Afastar as mãos um pouquinho. Empurrar os ombros para trás. Solta. Estende a perna à direita. Solta. Coloca o elástico. Inclina o troco. Apoia as mãos em cima da perna. Não precisa pegar a perna. O troco está para frente. Agora, vou contrair e soltar o abdômen. Não precisa mais fazer a respiração de fogo. Já fizemos bastante. Mas, mexe o abdômen. Contrai e solta. Troca. 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 Do outro lado. Inclina o tronco. Apoia. Agora, vou contrair e soltar o abdômen. Esse é um exercício que é muito bom para o intestino. Aí, você pensa assim. Mas, a gente faz tanto exercício para o abdômen, massagem interna, dentro da aula de yoga. Faz bem para o intestino. Aí, você pensa assim. Beleza. Estou cuidando bem do intestino. Tá. Só que, ontem eu estava escutando um doutor especialista nessa área. E aí, ele estava falando. Para a gente evitar o câncer do intestino, os cólicos, a gente tem que cuidar do estômago. Porque, quando a pessoa tem azia toda hora, tem pouco suco gástrico, por isso que tem azia. Ou se estressa, já tem azia. Dependendo do que come, tem azia. E esse desequilíbrio do ácido, aqui do estômago, vai provocar uma disbiose no intestino. E que, aí, aumenta a chance de ter cólicos, aumenta a chance de ter câncer do intestino. E aí, eu entendi por que que o meu irmão teve câncer do intestino. Porque, ao longo de muitos anos, vamos botar ali, 30 anos, ele sofria do fígado, do estômago. E sempre tomando chá, tinha mau hálito. E ele ia no dentista, e não era dos dentes. Ele achava que era da boca, mau hálito era daqui, do estômago. E ele não foi investigar o estômago. E aí, deu problema aonde? No intestino. Certamente, o câncer veio depois de um pólipo. Porque, na grande maioria do câncer do intestino, ele surge de um pólipo. Aí, olha pra frente. Massageiro. Nem todo pólipo, a maioria dos pólipos, não é câncer. Mas, o câncer, a maioria deles, ou que 100%, vem do pólipo. Entendeu? Então, quando a gente pensa em saúde, pra prevenção do intestino, a gente tem que cuidar do estômago também, principalmente do estômago. Cabeça para o lado, pra baixo. Tem um chazinho que é bom pra regular o estômago, que é espinha da santa. Ela tira a zinha na hora. Ó. Outra coisa. Todos que têm o sangue A, têm produção baixa de ácido clorídrico. Aí, o que a gente faz, como eu, o que a gente faz pra melhorar esse ácido clorídrico? Tomar água com limão e gerir um. Aí, aumenta o ácido clorídrico. E é por isso que nós, do tipo A, sanguíneo, não assenta, não faz bem. E a gente nem gosta muito de carne vermelha, a gente gosta mais da carne branca. Porque tem pouco ácido pra fazer a digestão dessa carne vermelha. Então, o corpo não pede tanto carne vermelha, mas a gente gosta e come. Claro que precisa, né? Aí. E o sangue O, não. O sangue O tem muito ácido clorídrico. E por isso que a carne vermelha é bom pra quem tem tipo O. Pode inclinar o troco. Certamente, certamente, eu não sei, nunca vi pesquisa, mas eu acho que as pessoas com tipo A tem mais chance de ter câncer de intestino, porque tem mais problemas de estômago, gastrite, sabe? É uma coisa da minha cabeça, assim, eu não pesquisei, não fiz ciência, não fiz tudo ainda. Eu imagino. Certo? Vamos levantar os braços e respirar agora. Mentaliza uma luz dourada bem ao redor do seu ser. Traz as mãos em cima dos joelhos. Agora, seu pensamento tem poder. Então, e você vai fazer essa transformação através dos pensamentos. Imagine um sol dentro do seu peito. Você pode fechar os olhos pra aumentar a tensão. E esse sol, ele também, ele está em todas as células. Cada célula é como se fosse um pequeno sol, cheio de luz e saúde. Muita energia vital, muita saúde. Aí você se sente forte, com bem-estar, com disposição pra viver intensamente. E esse sol que está no seu peito representa amor, representa paz e harmonia. Agora, imagine acima da sua cabeça uma mão, e essa mão é a mão de Deus. E dessa mão descem raios de luz sobre a sua cabeça, sobre a sua saúde, seu corpo. limpando, limpando, protegendo, abençoando. E você sente muita paz. Respira profundamente. Sentimento de gratidão por você ter tirado uma hora a mais de tempo pra cuidar da sua saúde. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.